. 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 Mas, mais antes, fiscalizações fortes e debatantes devem configurar. Nessas igrejas, aí, a Comissão Rodoviária Estadual, juntamente com os nação condutados de deslefante, quando fizemos a fiscalização na Pernambuaria do López, o Adaira, a Macorna, o CAC, a Lourdes, a Sincão, a Sincão, a Polícia Rodoviária Federal, a Sincão, o Filipe, o Filipe, o Filipe, o Filipe, o Filipe, com as emoções, no ombro de três aprovações". O deputado é a Casa do Lúcio, o senhor entende. E os advogados, deputados e caros foram também recolhidos. São vários advogados, mas a questão de que ele fez essa da aposta de nenhuma ledência foi recolhida, Checked Calfordas, o Filipe. Os produtores daqui foram as veifinados da Seguração, que estão eles também realizados, Em vez de estarmos coentendo, em vez de estarmos, foram voltados nesse achamento, se ele é tão caro, eram lá os nossos inimigos que estão com o céu ali, que são todos recorridos. Os caras, sendo os inimigos também, gostaram de quem sofreu, ali, de quem sofreu, carregarem, se for se perdendo do padrão, a melhor pra cada militar, porque, de vez em de moro, pode sofreu, não, para ele, que estava se criando com os pobres. Na frente, para a festa de outubro, 75%, com o trânsito da delas, entre 25%, então, o que mais estou a pensar, é que, tanto como a dona do Rio de Janeiro, que ele dava de perotas, através do coronavírus, ele também trouxe móveis sociais, e uma dessas operações, que são patentes pela Secretaria de Vânzico, e a própria Polícia Econômica, que ele está morando, que ele não tem um banho, de forma, como o titular, mas, como a editora, vai ter uma rendita mesmo com os salvos, que não tem mais uma dica, não seria? A verdadeira, seja sustentável, com a metodidade, que não fosse o cristão, 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 não fosse o cristão. Se for, gostou disso. E, vai precisar, não é tão cuidar do cara aí. Ah, é o seguinte, a legadinha, mas, para os lados do poço, o pai, pelo branco, as situações, que é sério, ele seria o problema, e o senhor, não é? Alguns dos cristãs dos cristão, não sei lá, que estava, portanto, a parávra, a rotandação de equipamentos que o pai, que tinha mais da doença, que está morrendo, que é um bom ter o ar, que é o Paulo Jesus, que é obrigado a evitar a interissão que se o senhor conseguiu, mas é que há, essa procuração, esse effenante. E, não existe a causa aí, que nós não somos, viu? Foram as pessoas que lhe deram, há, um dos dois interessantes, que o presidente ha anos, na produção de governos do marco, e um impêmio, por andar da morte, por ali, que tem ele, trabalhando, essa é a questão? Se eu não gostava. se eu pudesse capturar recursos e a prestar uma questão com umhol. A gente falou que no pai agora está no pai, ele não é mais. Certo, aqui vem. É assim? É assim. Sim, ele está se 188 e o filho de gogrante, no pai é de gogrante, no pai é de gogrante, não é? Mas é assim? Então, quando você está se devemos fazer uma questão de poder de falar, O ato do cadastro, que lembrando a porta dos igrejas, que é a forma de desabar dentro, o governo do domingo que há 20 dias do pedaço de apologia. Era de autorado por um automóvel, como você falou, por um motorista por sinais de embriaguez, quando o governo tem a ser e a visita do tempo próprio comando da polícia de apologia, e a estabilidade de manifestações de pintura, o ditador de vermelha, se polarizando ali o assistente, flores foram colocadas, e mortos de espiradoras da estima da lébola. A economia foi a primeira situação da repressão, pelas outras de compreendimentos, e a passão tem a ter os cidadãos que estão no movimento. São apenas 10 quilômetros de base de aplicar, de nada, todos sabem dessa necessidade. E o bom problema é mais, no caso, a economia, vamos ver os cidadãos que vão ser depolar, localidades ao meio. Principalmente, os construtores da zona natural, o que é 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 o que é. O que é 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 o que Por telefone, participamos, por telefone, a planta-loga desenvolve-te para o engenheiro Número Santoro Moreira, quem estiver responsável pelo departamento autônomo de estradas de rodagem aqui em Belo Horizonte, na região da 7ª Delegacia. E, segundo, as obras de esta ONU, que estão no departamento de rodagem, em Porto Aéreo, para que a ONU seja concluída, tem que haver uma licitação, acostamento, se confia, enfim, o quebrou esta ONU, esta em que espera, o que será feito, mais rápido possível, porque agora chega com a palavra de cidade do governo de Rio, e muitas pessoas, inclusive, saí de ter a ONU, para viajar no Rio de Janeiro, em Porto Aéreo, no Rio de Janeiro, no dia da ONU, a publicação, só no governo, tem que ser, tem que ser, tem que ser, a ONU foi, para passar o presidente, a ONU foi, fantástica e a ONU foi, fantástica e a ONU foi, a primeira vez, a primeira vez, a primeira vez, foi, sobre a primeira vez, a primeira vez, a primeira vez, a primeira vez, é uma opção mitinata e mais rápida. iOS 2XE tinha utilizado por um deles na maquina, acredito queον. News 4XM1 no maquina, esfora também, pôs física e magnífico, e os arquivos triângulos de out ых. Vai voto novo. O máximo dos anos é silêncio, fica por aqui. Na sequência, a gente vai te explorar. Vou te ver no jantar. Tchau, tchau. 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 Tchau.